Boa tarde a todos, ao presidente, ao vice, aos demais vereadores. Hoje eu quero aqui falar da tribuna sobre investimentos na Vila Itopava pela Prefeitura de Blumenau, sobre a escola Ville Miller, localizada no Augusto Bauer, na SC 414. Esta escola está recebendo muitos investimentos para ampliação e construção de uma quadra poliespertiva. Um sonho da comunidade da nossa Vila Itopava se tornando realidade após muito tempo. A escola atualmente tem uma diretora, a professora Patrícia Canal, e completou em 2022 seus 30 anos de fundação da escola. O prefeito que construiu a escola e inaugurou a escola foi o prefeito Vítor Fernando Sasse, em 1992. Pediria ao amigo Ari, se pudesse passar as fotos na tela, agradeço para as pessoas poderem acompanhar o andamento dos trabalhos. A primeira foto mostra a construção da quadra poliesportiva coberta, investimentos na ordem de 279 mil, com recursos conquistados por meio de emenda parlamentar do deputado Vicente Caro Preso. Inclusive, apresentei o projeto de lei colocando o nome da quadra em homenagem ao falecido engenheiro João Caro Preso, e pediria desde já o apoio dos colegas para aprovarem o projeto. A segunda foto. A foto mostra a ampliação da escola com três novas salas de aula, um novo bloco que está sendo construído nessa unidade. A foto 3, Ari. A mostra a reforma do prédio original da escola, com pintura, troca de piso, forro, troca do telhado. A reforma e a ampliação da escola está sendo feita com dinheiro do orçamento da própria prefeitura, no valor de 885 mil. Então, somando a reforma e a ampliação e a nova quadra, esta escola está recebendo 1 milhão e 150 mil reais em investimentos do município com o do Vicente Caro Preso. Fora isso também, a aquisição de três terrenos em volta da escola Willi Miller, que foram feitas no ano passado, junto com a regularização do terreno de 2.700 metros quadrados, doados pela família Miller na ocasião da construção da escola, em 1990. Quero também parabenizar, então, para finalizar, o prefeito Mário e a vice-maria Regina, que tem feito um trabalho realmente diferenciado pela educação do município de Blumenau, em especial na Vila Itaupava. E parabenizar também o meu amigo vereador e agora a secretária da Educação, Alexandre Matias, que está liderando a educação de Blumenau e fazendo um grande trabalho. E, como eu sempre digo, investir na educação é valorizar as crianças e, assim, apostar num futuro melhor para todos. Muito obrigado. É isso aí. Um abraço.